E vamos dar uma tentada a início para passar, é interessante. Professor Lima confessou o dia das escolas de segunda a sexta. Segunda a sexta, de fevereiro até oito e meia. Pode chegar lá, começar entre oito e meia. Se quiser fazer um experimento de rapólico, pode ir lá. Pode ir lá, tem que ir lá, seis horas para ir. E todo ano na escola Lima, tem uma competição também. Melhor com a fraternação, né? Os alunos e os alunos e os alunos e os alunos e os alunos. O Alexandre Cabeça, foi o melhor jogador de futebol dos anos 80 e 90. Renan e o Alain. Pega essa bomba, meu brother. Pega essa bomba! Mas Renan, tem que estar aqui, tem que fazer essa. O que você acha? O Brasil não está ligado em você. Mas essa resposta fica fácil. O Brasil não está ligado.